Salve, salve galera, Itarão Cegavinazzi na área para mais um episódio do Pôquer de Boteco e hoje recebendo uma visita mais do que especial, Lino Martins, seja bem-vindo. Muito obrigado meu querido, saúde. Vamos começar o Pôquer de Boteco do jeito que ele merece, um brinde. Um brinde. Yuri, cara, primeiro prazer te receber aqui, a gente teve alguns contratempos, mas foi por um bom motivo, você fazendo o mesmo final aí para tudo quanto é lado, ganhando grandes prêmios e acabou que a gente não conseguiu gravar. Tem que contar a história para eles depois. Essa é boa, viu? Essa é boa. Essa é boa, eu vou contar no final, fica até o final, aí o pessoal vai passar lá para o final. Não, eu já conto, eu já conto. Eu queria começar, essa pergunta estava planejada para a nossa primeira edição que a gente marcou, mas ela meio que pode ser adaptada. Eu queria que você me falasse um pouco qual foi a sua melhor experiência em 2022, só que teve tanta coisa que aconteceu em 2023 que eu tive que readaptar essa pergunta. Qual foi a melhor coisa que aconteceu com você em 2023? Qual foi a melhor experiência? Dentro do Pôquer ou na vida em geral? Dentro do Pôquer ou na vida em geral? Dentro do Pôquer, o que você quiser falar? Bom, eu sou casado já, como eu havia falado há um tempo, mas nós fizemos a nossa festa de casamento em 2023 e realmente foi um momento muito especial, como eu estava falando aqui nos bastidores. Foi um momento muito emocionante, eu, como quase todo homem, era um cara meio cético quanto a isso. E, digo, quanto a esse momento ali de uma festa de casamento, eu não era um cara muito empolgado para isso, mas foi realmente muito especial. E no Pôquer, de todos eles, é difícil listar um, assim. Ah, mas acho que eu ficaria com o segundo lugar no Pôquer Players Championship, que foi um misto de sentimento bom e, no fim, também um sentimento um pouco de frustração, assim. É, agridoce, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, os meus amigos que falam, né, foi bom você não ter ganho, porque daí agora você está ainda com a faca nos dentes, ali, sangue nos olhos para conseguir esse título. Então, mas foi um momento muito especial. Certo que ele está copiando a minha pauta aqui, porque justamente a próxima pergunta era sobre isso, sobre o Headzap com o Jungleman. A gente conversou nos bastidores, perguntando ali se você estava preparado. Preparado não, mas se você esperava chegar naquele Headzap. Você já falou ali um pouco sobre isso, mas também queria que você me falasse como é que foi enfrentar um cara como o Jungleman. Rolou várias polêmicas depois ali, mas como é que foi, como é que você avaliou, como é que foi, talvez, enfrentar um cara como aquele para você sentir, talvez, resistir à tentação de tiltar, resistir à tentação de ter alguma influência externa atrapalhando o seu jogo. Cara, falando sobre influência externa, começando pelo final da sua fala aí, nesses momentos parece que eu entro numa bolha, parece que nada mais importa a não ser vencer. Então, sinceramente, isso me afetou zero. O que me afetou, o que eu fiquei bravo com todo esse negócio, não foi com a atuação dele ou qualquer coisa do tipo, foi sim com a falta de respeito dele com o jogo e comigo. Ele se atrasava, por exemplo, quando estava no Heads Up, o break era de 15 minutos, eu acho, e ele chegou atrasado em todos. Todos não, porque chegou um momento que eu parei de deixar ele chegar atrasado. Acho que os dois ou três primeiros, ele chegou muito atrasado. E os diretores do torneio segurando o torneio, esperando o cara chegar. Isso não existe no online, por exemplo, acabou o teu break e o cara pode roubar teu blind. Aí chegou um momento que eu falei, cara, isso não pode acontecer de novo. Esse break tem que ser de 15 minutos e pronto, acabou. Eu estava lá todas as vezes e ele me deixou esperando na mesa, sabe? Então, o personagem que ele fez lá, para mim, cara, me importo zero com aquilo. Sei lá, talvez isso faça até bem para o jogo, mas o que eu fiquei bravo foi com isso. E qual era a mais pergunta? É sobre esperar que você fosse chegar em trechos tão cedo assim, numa decisão de 50K. É, assim, as nossas decisões como profissionais são sempre baseadas em o que... E, assim, eu nunca vou entrar num torneio pensando que o meu ROI é negativo, né? Não faz sentido entrar num torneio tão caro achando que eu não conseguiria ganhar dinheiro no longo prazo nesse torneio. E se eu acho que o meu ROI é positivo, automaticamente é possível vencer, sabe? Então, a decisão foi baseada nisso, assim, foi baseada em... Foi estratégica, né? Não foi algo assim, ah, eu quero só ter essa experiência, pronto, acabou. Então, lógico que eu fiquei muito feliz de ter acontecido tão cedo, né? Foi minha segunda... Segunda vez que eu joguei esse torneio e já consegui um Redsup. Então, foi muito legal. Eu sei que você, provavelmente você se compara muito a você mesmo. Acho que isso é uma característica muito comum de jogadores de alto nível. Mas eu quero te fazer uma provocação aqui. Alcançar o Phil Helmut em braceletes é uma meta que você já traçou em algum dia na sua vida? Cara, eu juro pra você que eu pensei nisso essa semana. É bem isso, eu sempre me comparo comigo mesmo, nunca me comparo com outras pessoas. Mas eu tava fazendo uma viagem agora pra São Paulo, daí eu tava refletindo, assim, sobre minha carreira, sobre as coisas que eu quero agora, assim, objetivos próximos. E eu pensei nisso, assim, por que não passar ele em braceletes? Então, farei o meu melhor, né? Como eu falei, eu vou me superar a cada dia e com certeza é possível, assim, não acho que seja algo impossível. Você não tava pretendendo parar de jogar pôquer tão cedo, então... Não, inclusive já me fizeram essa pergunta várias vezes, quando que eu vou me aposentar, se eu penso em me aposentar e, sinceramente, eu nunca pensei nisso, assim, né? Curto muito estudar, curto muito jogar ainda. Quem me conhece, né, de perto sabe e... Então, não pretendo parar tão cedo. Dá pra passar o Phil Helmut tranquilo. Você, a gente tá indo pra WSOP, né? Então, por isso que já veio esse assunto do Helmut e é algo que você curte muito. E eu queria que você me falasse um pouco do... Se a gente pega o pôquer brasileiro, alguns anos atrás, a gente tinha Akari, Mojave, assim, nomes que, quando os gringos falavam, eles falavam esses nomes ali, um ou outro. E hoje o reconhecimento tá muito maior. Como é que foi pra você receber o reconhecimento de uma comunidade internacional? Como é que foi quando os caras lá de fora começaram a olhar pra você de uma outra forma e até alguns te reverenciarem? Ah, é claro que é especial, né? Nós não jogamos... Pelo menos, eu não jogo... Eu tinha vergonha em pedir ajuda, em pedir aula, perguntar se os caras davam aula, contato dos caras, perguntando se eles davam aula. Então, eu nunca fui muito de... Se eu quero algo, eu não vejo... Isso não é um empecilho pra mim. Essas coisas não são empecilhos pra mim. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa e... Como você falou, que me ajudaram na minha carreira e... Enfim, trocar experiências também foi muito legal. Hoje em dia, da galera dos High Stakes, me dou bem praticamente com todo mundo, assim. Tem poucos caras que... Que eu não conheço, assim, que talvez tenham um sentimento... Como eu te falei, na mesa, as vezes os caras ficam me... Tentando me trollar ali, esses caras que eu não conheço muito bem, mas tirando eles, a maioria são pessoas muito legais, muito especiais, inteligentes e educadas, geralmente, né? É óbvio que quando a gente fala sobre os torneios que você tá jogando, você não sente essa... talvez esse peso de falar sobre... Ah, joguei um bain de 25 mil dólares, 50 mil dólares. Mas não tem como a gente negar que existia uma barreira dos 100 mil dólares ali que Mojave, Rafa e o Pimenta jogaram. E era um negócio assim, tipo, caraca. Jogaram um evento de 100 mil dólares, foram os únicos brasileiros. E durante a Triton você jogou um de 200 mil dólares, e foi toda uma história ali que você contou, que você foi convidado. Como é que foi jogar um evento dessa magnitude? E principalmente falar um pouco como é que é a Triton, como é que é um evento tão diferente, tão único e tão exclusivo? Então, em relação ao meu sentimento a respeito do bain, foi realmente normal, assim, eu não tava mais pressionado por ser um torneio muito caro. O meu único sentimento era de que eu tava no melhor torneio high stakes do mundo, assim. Digo, em relação a ROE, né, porque, não sei se todos sabem, mas metade dos jogadores desse torneio eram jogadores recreativos, empresários, e metade profissionais. Então, cada empresário tinha o direito de convidar um profissional, né. Então, um torneio desse bainho com metade dos jogadores não sendo profissionais é simplesmente impossível de encontrar, né, qualquer um sabe disso. Provavelmente os torneios que nós jogamos tem 5% de amadores, 10% de amadores, 20% no melhor dos casos, que não é muito comum. E, então foi muito especial. E tá naquele evento exclusivo ali, de, rola um cash game ali também, com uma galera bem diferenciada e tem todo um glamour ali. Como é que é jogar esse evento? Tem, é, o Triton é realmente, eles... Porque, assim, o Triton, ele, na verdade, ele é um home game do Poupua e dos amigos dele que ele expandiu pra qualquer pessoa. Então, eles focam muito no cliente. É muito especial. Desde a sua confirmação, já começam os mimos, assim, sabe. Eles têm transfer que te pega no aeroporto. O hotel, se você dá mais de 200 ou 250k em bainho, é de graça. Os hotéis são absurdos sempre, né. O que eu fui no Chipre era all inclusive, então, foi muito maravilhoso. Comida maravilhosa. Foi tudo muito... O evento foi muito incrível. E é isso, eles... Não é um torneio de poupa, é um home game. É, é um home game, exatamente. Então, assim, eles realmente se importam tanto com o público quanto com os jogadores. Vocês podem ver que o stream deles é... É, impecável. É impecável. E começa desde o início do torneio, não é só na mesa final. Eles fazem questão de sempre rodar as mesas da TV. Então, deu intervalo, eles sempre trocam as duas mesas da TV. Pra todo mundo ter a oportunidade de jogar na mesa da TV. Eles dão vários brindes, coisas legais, assim. No quarto, champanhe, chocolate. Uns negócios bem especiais. O cara cai, já fica triste. Mas, pô, mas tem um champanhe aqui, vamos dar uma animada. Sim, sim. Não, é um torneio realmente diferenciado. E até as roupas que eles levam pra lá, assim, pra vender do Triton, são bonitas, né? Enfim, é que depois que eu joguei o Triton, realmente... Primeiro que é um torneio especial pelos buy-ins. Então, é um lugar onde eu posso jogar os buy-ins que eu tenho que jogar, eu diria, sabe? Então, é uma semana que eu consigo maximizar o meu tempo, principalmente, né? E, em segundo, todo esse cuidado que eles têm, em especial. Acho que, talvez, uma das palavras que você vai me responder aqui sobre o Nine Tams é gratidão. Acho que você cresceu muito, e todos dentro do Nine Tams cresceram muito nesses últimos 3, 4 anos. E, ao mesmo tempo, vocês viraram referência. Acho que a gente viu, não um boom, mas um crescimento muito grande de pools, de jogadores que trocam informação, que dividem, de alguma forma, ali, o bankroll e jogam os mesmos torneios. Como é que foi essa evolução de vocês? Como é que vocês se enxergam hoje, nesse momento do pool? E qual que é a sensação de ser uma referência pra outros jogadores no Brasil? Bom, vou começar pela última pergunta. É sempre gratificante ser referência, ter admiradores, enfim, pessoas que se inspirem em você. E é sempre muito especial. Até falei com o Rui, NF, o português, ele estava morando aqui. E ele falou que existiu como se fosse uma era pós-Iuri. Porque as pessoas viram que era possível vencer aqueles torneios, né? Quando a gente fez essa mudança pros 10 casos, 25 casos, e eu comecei a ter grandes resultados, vencer eles várias vezes, daí parece que isso abriu uma chave. Assim, ó, é possível chegar ali e vencer. E eu fiquei honrado em escutar isso, feliz, é claro. E sobre o Nine Tams, sim, a palavra é gratidão. Acho que todos evoluíram muito. Não tem nem o que falar, como pessoas, como... Cara, em todos os sentidos, assim, a forma que nós entendemos o jogo hoje em dia é muito especial. É muito diferente do que a gente vê por aí, muito diferente da forma que entendíamos antes. As nossas estratégias são muito especiais também. Tudo que nós criamos é realmente muito único, assim. Então, eu não tenho nem palavras, na verdade. Todos nós percebemos que a nossa evolução foi, enfim, muito maior do que todo esse período que nós passamos sozinhos. E, enfim... A gente sabe que você falou bem do Triton, mas talvez o pessoal do EPT também tentou de alguma forma te conquistar. Conta como é que foi essa carona que você pegou com o Rafa e com a Lali pra... Pô, é verdade. Eu estava indo para o EPT de Mônaco e encontrei eles no avião em São Paulo. Sim. E quando estávamos... É, acho que num transfer, não lembro exatamente, eles falaram que iam de helicóptero e eu falei... Tá, legal. E me convidaram. Falei... Como assim, né? Nunca deixei de helicóptero na minha vida. Daí eu falei... Pô, mas é claro, né? Que momento especial. E foi legal, viu, cara? Foi... Não tinha como dar errado. Chegar daquele jeito ali foi uma entrada triunfal mesmo na cidade. Mas é bem pertinho, assim. Você pega o helicóptero no aeroporto e dá... Sei lá... Menos de 10 minutos pra você chegar. E de carro... Você acostumaria com a sua vida, né? Ah, sim. Muito fácil. E... De carro acho que dá uns 40 minutos. Caralho. Dá pra acostumar muito fácil. É. Aquela velha frase, né? Tem vida mais barata, mas não presta. Não presta. Essa daqui eu anotei durante a nossa primeira pesquisa. E eu nem lembro. Vou só ler o que eu escrevi aqui. Tá. Parece que rolou um banho de Marco 2.2 e o Volks. Rolou. No evento. Como é que foi isso? Foi lá? Foi lá também? Foi lá? Foi lá. É que assim, não tava muito frio o lugar. Tava... Sei lá... Normal. Tipo uns 18 graus. É que pra você deve ser frio, né? Eu vim de Curitiba, então 18 graus eu já ia de camiseta pra escola com 18 graus. E... Pô, daí tinha um marzão ali, mediterrâneo e tal, né? Falei, por que não? E daí fomos. Um dia, lá do hotel, foi maravilhoso. Ah, não tava gelado, então? Achei que... Não, a água tava bem gelada. Mas é que, cara, eu gosto. Moro em Floripa, já tô acostumado, né? Água gelada não é um grande... É de casa. É, o 2-2 sofreu um pouquinho, foi engraçado. Mas foi bom, foi bom. Vamos jogar com a cabeça clean. Você... Eu vou pedir, talvez, daqui a pouco eles coloquem um bolsa rolando aqui na tela. Vocês podem não entender. Mas eu queria que você me falasse o que a gente pode esperar da Reglife em 2023, talvez em 2024, os planos futuros. Eu sei que vocês estão fazendo novas gravações, novos conteúdos. Então, o que é que esperar da galera que acompanha a Reglife? Eu sei que metade do público que tá assistindo aqui assina a Reglife. Então, o que você pode falar pra gente? Ó, o que vocês podem esperar de mim é muito pouco. Eu quero... Ela deu um bolsa, mano. É, muito injusto, meu. É, não, falando sério agora. Primeira coisa que vai ter a estreia do nosso documentário, no dia 1º, agora, de maio. Pôquer, o Segredo dos Campeões. Nosso... Mais um documentário nosso, né? Fico muito feliz com isso, na verdade, porque desde o início do projeto, eu pensava muito nisso, assim, em... Não ser só uma escola, mas sim um hub de pôquer, onde tivesse também documentários. E acho que esse é um sonho ainda maior do Guga. Sim, sim, o Guga, né? Desde a época do PokerDoc, né? E... O PokerDoc é o embrião do mundo pôquer, a gente se inspirou muito no... É mesmo, que legal. É, ele era muito bom, ele era muito bom mesmo. E, cara, o que vocês podem esperar é que a Reglife, ela não para. Ela tá sempre em busca de evolução. Então, se vocês gostam do nosso trabalho, pode esperar que vem muito mais. Vem mais bolsa por aí. Enfim, tem muita coisa legal. Eu não posso dar muito spoiler, na verdade. Mas, podem esperar que o nível vai subir... O nível vai subir cada vez... O nível vai subir cada vez mais. E eu tô realmente ansioso por todos os projetos. Eu adoraria falar tudo que nós temos programado, mas realmente vai ter que ficar na surpresa. E sobre conteúdo, vamos continuar evoluindo. O 2-2 está fazendo um trabalho incrível na nossa tropa de elite também. Eu dou uma aula por mês só na tropa de elite. O 2-2 que assumiu mais as aulas. Mas, pra você ter ideia como esse é um projeto tão especial, a tropa de elite, eu estudo só através dela. Quando eu não tô estudando com o Iron Tales, eu estudo através da tropa de elite. Porque o trabalho que o 2-2, o Gustavo, o Gandoli e o Lucas estão fazendo um trabalho maravilhoso. E daí, sobre a comunidade, estamos aí. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Como eu falei, estamos aqui essa semana em gravações intensas, porque vai ter Scoop e Vegas. Então, a gente tem que deixar tudo preparado pra nunca faltar aí as nossas aulas. Seria exagero dizer que a RegLife faz mais bem pro Yuri do que pra quem assina a RegLife? Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Quando eu vou preparar as minhas aulas, por exemplo, eu realmente me entrego. Eu estudo muito também e evoluo graças a essas aulas. Então, quando eu passo algo lá, mesmo que seja um tema que eu já domino, de certa forma, eu preciso usar da experiência pra transformar aquilo numa linguagem simples, que todos entendam. Porque na RegLife nós temos jogadores recreativos e temos profissionais. Então, às vezes, assuntos complexos, eles precisam virar de certa forma mais simples. Eu tenho que dar o meu jeito. O famoso me explica como se eu tivesse 5 anos, né? Exatamente, exatamente. Então, é isso que eu tento fazer. Por isso eu acabo aprendendo muito e simplifica a minha vida também. Eu sempre falo que... Eu acho que se as pessoas soubessem o quão simples é o meu jogo ou a minha forma de pensar hoje em dia, quando eu tô jogando, elas ficariam surpresas. Elas falam, não, não é possível que é só isso. Mas isso por quê? Porque, lógico que eu estudei várias coisas complexas, mas a beleza de tudo é transformar essa complexidade em algo simples e que funcione, porque somos humanos. O gasto de energia que teria se eu precisasse aplicar tudo o que eu sei da forma mais complexa... Primeiro que eu nem conseguiria, porque é difícil a gente absorver tudo o que um solver tem pra nos ensinar. Enfim, o pôquer é um jogo muito complexo. Então, a gente não consegue aplicar toda a estratégia complexa da forma que ela tem que ser. Então, é basicamente isso que eu faço pra mim e tento passar isso pros alunos da RegLive também. Você, recentemente, teve algumas experiências. Você foi no Flow, na Inteligência Limitada, e pela primeira vez você começou a falar com pessoas que não conhecem de pôquer. Sim. Como é que, pra mim, isso eu acho que é o primordial pra um grande jogador de pôquer começar a alcançar novos voos. Sim. Como é que foi chegar em um público diferente e qual que é o impacto que você acha que isso pode trazer pra nossa comunidade? Pô, foi maravilhoso, né? Eu achava que isso tava meio distante de acontecer, assim, pra falar a verdade. E foi muito especial poder levar um pouco do pôquer pra um público muito maior. E até ganhei vários seguidores, assim, várias pessoas que vieram me falar que não jogavam, mas começaram a me acompanhar e tal. Foi algo que realmente teve um impacto grande. Eu não tenho noção, né, da dimensão desse impacto, mas é claro que é muito especial. E até esse nosso novo documentário da Reg Life, ele traz um pouco disso, assim, pra mostrar o pôquer como profissão, assim, sabe? Que eu acho que é algo ainda que tá meio... Distante do público, né? É, embrionário ainda no nosso país, eu diria, esse projeto, assim, essa... Na verdade, esse conhecimento, né, pras pessoas que não são do pôquer. Então, até você que não é do pôquer, assista lá que vai... Vai tá aqui no link, se o Diego quiser trabalhar, mas... Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá. Vai esclarecer muita coisa. Mas, enfim, é muito especial. Pretendo ter mais oportunidades como essa no futuro próximo. É, eu acho que eu vou, talvez, te colocar em maus lençóis agora. Mas a gente tem algumas perguntas finais aqui. E tá muito cuidado com o que você vai responder agora, viu? Dá pra cortar, tá? É, quem era quando você era mais novo, assim? Um crush famoso, uma mulher que você olhava na TV e você era apaixonado, quando você era novinho ali, aquele negócio que é totalmente inocente e que nunca vai acontecer. Ah, que será? E o lizinho de 10, 12 anos. Cara, que pergunta difícil. Não dá pra dizer que ele não pensou direito, tá? Que pergunta difícil, cara. Pô, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando eu era mais novo, cara, de atriz brasileira... Sei lá... Nossa, que tinha Chiquititas, não? Chiquititas, né? Pode ser... Tinha a Vivi, da Chiquititas. Vivi, lembro. Era uma das minhas também. É, era a Vivi, da Chiquititas. Das mais velhas, assim... Sei lá, Daniela e Vinicius, acho. Sim. Cleo Pires. Mais devagar, que já tá começando a chegar numa zona que... Ele arranjou um monte aqui, viu? É, foi bem, foi bem, foi bem. Eu queria que... Agora, outra... Essas últimas aqui, o Guilherme Schiff sempre bota pra complicar com a galera. O que você acha que é o melhor e o pior do pôquer? E aí é geral. O que você acha que talvez o pôquer trouxe de melhor, trouxe de pior? Ah, me trouxe ou pode ser no geral? Pode ser da forma que você interpretar a pergunta. Eu acho que o pior, eu vou começar pelo pior, é quando a pessoa não tem maturidade o suficiente pra praticar essa competição e acaba, enfim, destruindo família, destruindo negócios. Eu acho que isso não tem como negar que é a parte mais triste do pôquer. Queria eu que todas as pessoas tivessem um botão ali de stop loss, sei lá, ou maturidade suficiente pra lidar com isso. E o melhor... Ah, tem muita coisa boa, o pôquer é muito especial pra mim. Eu acho que ele me tornou uma pessoa muito melhor em todos os sentidos. Eu acho que por ser uma competição, principalmente nos high stakes, uma competição em que é muito... difícil mesmo, você precisa se tornar uma pessoa melhor, naturalmente. Então, eu acho que em várias áreas da minha vida o pôquer me fez uma pessoa melhor. Em relação a finanças, por exemplo, me fez melhor. Como cuidar da minha cabeça, do meu corpo. Como ser uma pessoa mais gentil. Falar outras línguas me ajudou. Então, assim, conhecer diversos países. Você precisou se tornar uma pessoa melhor pra ser um jogador melhor. Exatamente. Tudo isso o pôquer me proporcionou. E proporcionou também o sustento da minha família, tanto no passado, né, dos meus pais, quando eu morava com eles, a faculdade da minha irmã de medicina, a vida que eu tenho hoje. Querendo ou não, me trouxe muita liberdade. Então, eu não tenho nem palavras pra descrever o quão importante o pôquer é pra mim, sabe? Por isso que eu acho que essa... Olha quantas coisas boas eu falei comparadas à coisa ruim que eu encontro, sabe? Então, é que essa coisa ruim realmente ela é pesada, ela é triste e tal, mas as coisas boas são realmente maravilhosas. Quantas pessoas estão tendo oportunidade de dar uma vida maravilhosa pras suas famílias aqui no Brasil, principalmente, né? As pessoas super novas, super jovens, como aconteceu comigo, com meu irmão na época. Então, enfim, o pôquer é realmente muito especial. Eu até falo que essa questão de competição, acho que se um dia eu parar de competir profissionalmente o pôquer, eu quero achar outra competição justamente porque pra continuar me... Se desafiando. Se desafiando, exatamente. Eu acho que a competição é muito saudável nesse ponto. E se a gente pudesse escolher agora pra fechar essa mesa aqui, botar mais umas três cadeiras, três pessoas, vivas ou mortas, famosos, anônimos, qualquer três pessoas do mundo, pra continuar essa resenha offline, tomando uma cervejinha, tomando um vinho, quem seriam essas três pessoas que agregariam pra Yuri Martins? Frank Sinatra. Cara, eu sou muito fã. Inclusive, tipo, eu conheci minha noiva basicamente ouvindo Frank Sinatra o tempo todo, era uma música meio que nosso começo de relacionamento. Que legal, no meu casamento eu entrei com Strangers in the Night. Cara, perfeito. Então, já provei o primeiro. Frank Sinatra seria o primeiro. Esse, você viu o que eu falei com certeza absoluta. Assim, pessoas que não convivem comigo. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, acho que... Depende, você falar, pô, o Vitinho, pô, o Vitinho você encontrou a qualquer hora. Aqui é vídeo-morto famoso, você pode ir além, entendeu? Cara, que difícil, essas perguntas são difíceis, cara. Quando sai do poker complica, né? Ah, não sei, eu tô muito envolvido em política, envolvido não, né? Estudando bastante política, essas coisas, talvez eu pegasse duas figuras que são... Antagônicas. Antagônicas, 100% antagônicas e gostaria de escutar mais sobre elas, assim. Sei lá, Lenin e... Não sei, Mises, talvez, ou... Sim, sim. Sei lá, alguém assim, sabe? Eu queria escutar os dois, conversando, escutindo. Sei lá, Marx e alguma outra pessoa. E Alomantzki. É, exatamente. Eu não sei. Ah, difícil isso, é porque daí seria um papo meio, muito denso, assim, eu acho. Porque eu ficaria muito pra aprender. O Frank Sinatra eu já penso um papo mais suave. Pra estar aqui, então, não, eu não escolheria esses dois políticos, não. Não, 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 não chega. Vamos escolher outra pessoa. O Ed Mota, então. Ed Mota. Então, Frank Sinatra, Ed Mota e... Pra finalizar. Pô, me ajuda aí, cara. Putz, caralho. Não sei, alguém do poker, alguém do futebol, alguém, algum artista que você... Não vale o bolso, porque senão você vai ficar se imitando o tempo todo. Tem que ser alguém... Pode ser, então... Buguei. Não sei, a terceira vai ficar... A terceira tá nos comentários. Júri Martins vem aqui e comentou. É, boa. Quem descobriu? Não, o terceiro ele descobriu. É, isso aí. Júri, cara, foi um prazer conversar com você. Sensacional esse papo. Queria que você deixasse aqui... Já falou sobre a reglite, mas talvez... Como é que as pessoas podem te acompanhar? O que é que você quer mostrar? Eu vi que você teve uma semana blogueirinho aí. É, gostou. E como é que as pessoas podem te encontrar e acompanhar o que você produz? Bom, eu sou mais presente no Instagram mesmo, não... Assim, às vezes acompanho o Twitter e tal, mas mais com outras intenções. Então, o meu Instagram é YuriNerdGuys, se você quiser acompanhar. Tem também o Instagram da Reg Life, que é Reg Life Poker. Nosso canal do YouTube também, Reg Life Poker. E é isso. Lá você pode acompanhar um pouco do que eu tô fazendo. Agora, principalmente que eu tô nessa pegada blogueirinho. Não sei até quando vai durar, porque logo vem as séries, daí fica difícil. Mas, enfim, até em Vegas eu faria o possível pra postar ao máximo, assim. Eu vi que tem muito feedback positivo, que eu sempre fui um cara mais reservado. E nunca abri muito minha vida pessoal pras pessoas. E agora eu resolvi fazer isso de vez em quando pra realmente mostrar um pouco quem eu sou. E também, quem sabe, inspirar um pouco as pessoas. As pessoas, muitas pessoas acham que eu sou um cara mais sério e tal. E, cara, mal sabem vocês. O pessoal da Reg Life sabe. Talvez esse vídeo do Bolsa tenha entregado muito. Exatamente. Eu sou quinta série total. Assim, as piadas mais sem graças comigo. Então, enfim, essa minha era blogueira, eu não sei quanto tempo vai durar. Mas foi com essa intenção de mostrar um pouco quem eu sou. Então, me acompanhem lá que... Enfim, faço o possível pra sempre ler as mensagens que me mandam também. Eventualmente respondo uma ou outra. Mas sempre tô ali curtindo as mensagens que me mandam de carinho e tal. Sugestões, etc. E é isso. Fechou. É isso. Isso foi o Martins. Muito obrigado pelo Porto Reder. E vamos terminar o Pôquer de Boteco do jeito que ele merece. Um brinde. 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 brinde. Um brinde. Obrigado.